Vou pegar as compras, aí chega a minha janta, tudo no mesmo tempo, corre pra caralho. Eu não sei se o Ufk vai me obedecer tão bem ou não, mas a gente pode tentar, a questão é que os Guitkings formaram em vassal, essa que é a questão, porque tem vassal de ele estar no meio do Império, só pra chegar nela já vai ser difícil, só pra chegar nela já vai ser difícil. É claro que ele alcança de novo, ah não alcançou, ufff. Toda vez que eu sento para o Zora PC todas as casadas do Baio ficam tocando minha campanha, achei que você foi com todas as casadas do Baio, eu não sei que estão solteiras no navegador, eu achei suspeito já. Meu marido está morto, achas que tens o necessário para esmagar a minha rata? Essa é clássica. Lembra do momento, alguns turnos atrás, quando eu falei, oba, finalmente mataram todos os stacks da Ariel? Agora eles vão bater e ganhar, né? Pois é, eles estão com 3 full stack de novo. Vitória pica, eu vou aceitar, só porque eu esqueci de lutar, minha punição. Os exércitos da Ariel parece que estão brotando, cara. Não acaba. E lembrei da minha campanha dos exércitos da floresta que eu só consegui recrutar pelo global praticamente, eu não sei como eles montam exércitos tão rápido. Eu tenho recrutamento local para o quê? Duas unidades na floresta. Vai, vassalo! Vassalo! Eu nunca duvidei. Eu acho que a gente te abençoa. Não sei se você vai orar até o baixo. Hum, Audiência. Um dos senhores atende a uma convocação em um acordo. Será que é mesmo, porque com os olhos desse sujo. Não é uma cidade de uma recompensa pela recompensa. Mas pega esse estimado, velho. Pode ficar. Vamos lá, que é muita coisa. O que eu quero com o Squig, meu Deus? E aí, João, boa noite. Como tem tanta ordem nesse mapa, é uma excelente pergunta. O caminho favorece-me. Bota-se antes do Rakka. Quase certo. E aí, tremble antes do Rakka. Para o Rakka e o Rakka. Não! Eu não vou atingir o Red Lord. Eu não vou atingir o Red Lord. Eu não vou atingir o Red Lord. Você e eu preciso trazer a Arca mais perto, provavelmente. Deixa eu destruir primeiro essa bagaça aqui. E você? Cerca o Tauranlec. Vamos lá. Você chega mais perto. Você também. Você também. Você também. Não! Bloodshed! A destruição está por além. Acontece o seu ganho, Truki. Você vai ter. O noble do Nagaroth. Pronto para avaliar! Eu vou te matar! Senhor malevolente! Agora que a arca está ali, na verdade vamos aproximar a arca. Se aproximar só um pouquinho assim já é o suficiente, eu acho. Ainda não. Mais um tequinho. Tipo aqui. Ainda não. Ainda não. Submite! Sim, matem eles! Os seus cabelos deixam de arca. Boa! Noble de Nagarath. Os seus cabelos de Nagarath. O fim vem! Vamos lá. Então, qual vai ser a bait da bait? A clássica, né? Sombras lá atrás. Uns reforços. Pode ser esse aqui que tem bastante umidade rápida. Vai nascer... Vai nascer... É... 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 Vemos aí que o jogo está me dando bastante opção de mudar de lugar. Muitos lugares legais. Não vai deixar eu trocar nem um centímetro. Ok, perfeito. Então, a gente vai ficar desse lado aqui mesmo. Para distrair os caras lá da... Da nossa bait. E foi impossibilitado a chance de tentar mudar... O reforço. Porque eu ia deixar o reforço lá perto. Para quando os caras nascessem, eu já tenho que... Ajudar eles lá, né? O mestre do mestre! Se preparem para a diversão! O mestre do mestre! O mestre do mestre! Tudo bem! A batalha está pronta! Liferendo! Location! Druk! A batalha está pronta! Alguém foram Faça seu à off! Se seguirem! O mestre do mestre depois do mestre! Isso me quebra demais, você perde segundos valiosos aqui. Prontos! Adapta! Não é tempo pra pensar não. Eles colocaram a barrigada bem na frente aqui. Aí me quebra. Chica, você joga aí pra mim, faz favor, faz favor. Joga aqui. Vou testar um negócio. Conduíte das trevas, malditos cintianos. Estão fechados para cair! Slater! Ataca! Orders entendidos. Clique! Como você disse... Orders entendidos! Ainda bem que estava na escada, que eu desviei do cometa de Casandora. Acertei! O que mais tem voador aí? Você está voando também, né? Venham, venham voadores. Juntem-se a mim. Pega aqui esse calor do ocaso ali. Pega aqui esse calor do ocaso ali. Criar! Criar! Fúria dos狂inos! Veja minha crueldade! Ótima! É só brincar! Mercilórios! Hidratura! Você é Mago das Trevas! Mercilórios! Hidratura! Hidratura! Simbora, simbora, simbora! Vocês podem entregar aqui! Hidratura! Estava de boa e do lado começou a perder vida pra caralho! A dor, a sofrimento, a morte! Tem mais unidade de alvo único, é certeza! Liberei os monstros, hein? Briga é vontade! Estava de boa e do lado! Estava de boa e do lado! Tá foda, eu não preciso para os caras voarem, velho! Agora que a gente conseguiu fazer todo mundo voar, pega esse cara aqui! Dá uma poçãozinha que você está morrendo! Aqui eu vou mandar um Conduja das Trevas! Pra limpar essa galera que está aqui! Perfeito! Perfeito! Acabou um Conduja das Trevas! Para o Todas para o Todas para o Todas! Tio! 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 Disproja! Prod Jacqueline das Trevas foi começar um Conduja assim! Tá vindo! Tio! Acabou! Estão prontos! Estamos prontos! Coelho para Cain! Nagaroth! Estou indo! Morto! Converador de Grudy! Master Drukki! Esse incinerador aqui está deveras incômodo, não vou repetir nada. O projeto desse bicho machuca a gente de certas formas assim que... Alguém morreu. Ah não, chegou mais gente. É porque Alguém morreu. Daquela altura de level 4 vai sumir assim que a gente pegar o ponto ali, de boa. Muitos morreram! Estão prontos! Morreros mortos! Por Cain! Vamo lá Carroar, chega ai que eu preciso de você, tem muito morador de alma aqui dentro. Vamo lá! Vamo lá os Rosas lá atrás incomodando a gente. Vamos mandar mais um rouba-almas aqui nesse galera que tá aqui. Vamo lá. Vamo lá. Cão de espacos. Vamo lá. Vamo lá. De qualquer forma o contagem regressivo está rolando, né? Vamo lá. Vamo lá. Ninguém vai aguentar mais você! Adalto, Duque! Estou indo! Muito bem! Entendem-se! É, meu direito nomado foi de Convisa e Bebys, aparentemente. Triste, mas acontece. Minha Maga está quase morrendo. Sai daí, Maga! Master! Blackguard, ataque! Battle ready! Fire! Fire! Hack! Cut! Dreadload! Estou indo! Advanta-se! Batalha-se! Glória-se! Glória-se! Drukki! Advanta-se, Drukki! Acorda-se! Pronto! 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 Master Drukki! Desinar! Acorda-se! Submaram-se! Chegando-se! Gratulha-se! Predator todos! Chaves! Nós sentimos a batalha! Minionais rogantes! Apenas! Isso é feito! Chariotos! Duff Peppers! Duff! Chegou a ajudinha! Pô, jogar areia na cara não vale, hein? O cara jogou areia emigre, velho! Acabou, hein? Acabou, hein? Tome, Tzint! Mais uma cidade de CPR, levou sim. A última, eu acho, né? Eu só perdi acho que o Carroge do Flagelo, do Re-Nomada, infelizmente. Nice! Porque sem a resistência e feitiço que o Kairos dava, essa Guarda Negra inteira teria morrido! Já aconteceu nas outras batalhas que a gente fez com o Tzint antes da gente derrotar o Kairos! Vamos libertar a facção Deslanet menor aqui, tem que chamar o vassalo Ou a gente continua só com a gente pegando tudo aqui O que vocês acham, gente? Devo? A carnalha arrebatadora? Decidam, decidam É fogo nos capirotos, não me responde muita coisa Se é sim ou se é não, pra vassalizar Caralho, 22 reais um pastel, mano Ah, porra Vem o que nesse pastel ouro? Então tá bom, não vou vassalizar Então Fica o vassalho, Zax Tá, aqui a gente precisa recuperar Você perdeu Fão desse Uma mantícora Pega um dragão no lugar da mantícora Acho que já tá na hora, né? Vou pegar uma carábis também O resto é só pro modo pequeno Então deve estar tudo com governação fraca Menos o altar das fachadas ali Que acho que é a última Muitas das fachadas ali Podemos saber que eu sou superior Você pode colocar aqui, reposição. Você pode colocar TMD renomado. Reposição. Aqui, pode colocar aqui, líder do saque. Passaram o tamanho de um teclado com diversos recheios. Ah, então tá bom. Tamanho de um teclado mesmo? Teclado? Teclado? Tamanho de um teclado. Tamanho de um teclado! Tamanho de um teclado! Tamanho de um teclado. Tamanho de um teclado. Tamanho de um teclado. Tamanho de um teclado. Tamanho de um toque certo. Tamanho de um teclado. Eu sou o Teclado Mordeia que vocês comữngam! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Kalec, que está voltando aqui para Lustga. O Kalec, que está voltando aqui para Lustga. Se chegar nele, deu uma travada básica. O Kalec, que está chegando aí para brigar com os elfos. Para as ruas! O Vorilosh estava em Norsk também, né? Minhas poderes são seus. Aqui a gente vai ter que lutar. Esses elfos são os melhores para brigar com Norsk. Na verdade ele vai apanhar feio para essa guarnição. Principalmente em questão dos monstros. Não tem antigo grande aqui. Não, minha filha. Esquece, você não vai brigar com isso aqui. A gente fica cercando só para atrapalhar o recrutamento deles e depois a gente recua. Não, não. Esquece, você não vai brigar com isso aqui. Esquece, você não vai brigar com isso aqui. Pode colocar reservas mágicas e aterramento. Almirantes. Vamos lá, Almirantes. Esse aqui está de boa. Não precisa fazer nada. Marcelo. A gente vai ter que pegar ajuda para matar esse cara aqui, sozinho, senão vai conseguir. Almirante Moss está recrutando ainda. Então fica meio difícil de fazer alguma coisa. Vamos só meter o Vasaris para cá. Vamos só meter o Vasaris para cá. Vamos lá. E continua melhorando. Alô? Hã? Oxê. A minha arca negra está com defeito, gente. Está aparecendo embaixo a construção, não em cima. Pronto. E sim, para quem não sabia, dá para você construir por esse painel aqui. Não precisa ir uma por uma. Eu sei o quanto você quer que eu transforme em vassalo, mas não dá, amigo. O Festus vai para cima de mim ali, velho. Se eu tirar o exército aqui de cima, eu vou tomar ataque de alguns lados. O Trogg está indo comigo, vindo de cima. A Arganev está vindo de cima, brigando comigo também. Não dá para tirar o exército aqui agora, não. Se der, eu transformo em vassalo. O Trogg está indo comigo, vindo de cima. Rouba almas, canalizador. Dreadlord. Noble Born. Você. Pode colocar este aqui. Dreadlord de Nagaroth. E aí, acho que a gente mexeu todo mundo, né? É, sabia que a gente tem o Conduto das Trevas, né? O problema é matar os monstros, cara. Só o problema é que a gente não vai dar conta. Deixa eu pensar... Puta, e é o Aegil ainda, né? Sem condições. Sem condições mesmo, velho. Se fosse um senhor genérico, eu até que confiava. Mas o Aegil não dá, velho. O que que o Durr está fazendo em Norsk, cara? Cara, já faz uns 20 turnos que os Elvos estão atravessando a Bretonha inteira para mandar as armas passadas de mim, velho. Mesmo estando em guerra com o Império e com a Bretonha. Esse é o nível de amor que eles têm pela minha pessoa. Tá, foi todo meu dinheirinho. Meu dinheirinho! Faz tempo que eu não falo isso. É... Senhor guarda, você não se moveu. Ninguém vai se mover. Passemos. 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 Diga-me, você tem alguma criatura inusual para mim? Diga-me, você tem alguma coisa? 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 A gente vai ter que atacar já, pode recuar. Esse aqui eu vou ter que trazer o outro exército pra ajudar. Ainda tem esse Comedie aqui pra ajudar também. Ah, que bonitinho. Ele para do lado da cidade pra dar reforço. É muito inteligente, velho. Não sei se meu vassalor conseguiu destruir aquela cidade do Orion, cara. MVP apenas. Tudo bem que não vai atrapalhar só um pouquinho, mas pô, já fez mais do que o Império inteiro e a Bretonha. E o cara veio lá da Lústica pra fazer isso. Assassino, acaba com ele. Poupar e matar outro, pode ficar com ele. Sacrificação pra Kane. As da Morte. Mantícora. Troll. E o cara veio na mão. É mais ou menos, né? O que meus aliados aqui estão... Estão difícil acreditar na palavra inteligente, velho. Um atentador crudo de subjugar. Hum... O ideal seria bater essa galera aqui agora, né? Mas pera aí, a gente já vai... Dreadlord, procura de atendimento. Fiori! Tem que lutar esse aqui também, aparentemente. Um agora. Não! Mãe do Conselho! Mas se eu chegar lá perto, esse cara vai declarar guerra na gente. Assim como qualquer facção de Horda, esses exércitos de barco, embora eles sirvam quando você está jogando com a costa dos vampiros para te dar regimento enomado, quando você não está jogando com a costa dos vampiros, se você chegar perto deles, declaram guerra em você e te atacam. Então, eles só estão aqui para isso. Então, acho que eu vou esperar e ver o que eles vão fazer. Eu vi que o Markkiff me odeia, eu queria saber. Você vai morrer, mas vai ser tratado com... Mano, ele me odeia porque eu tenho tratado com a mãe dele. Parece piada, velho. Caralho, velho. Simplesmente incrível. Eu não consigo ver o resto porque não tem espaço na tela, aparentemente. Mas aqui podemos pensar com a gente que os inimigos já tiveram. Você precisa de mim, sem poder de maldade. Submetam-se a mim. A pessoa malvista. Ciongúria, olhe! Você vai ficar o meu ao mesmo tempo aí. Namorado, velho. Não, velho. Negro. O Grosso está em frente! Peleus, se você insistir... Sorcero do Grosso! Estou pronto! Estou pronto! Não tem muita gente não mesmo. Então é muito do burro, isso sim. Se você insistir... ... na minha proposta... ... esperando o peito... ... e a escala... Entenda. Você está por um bebê, um fiss-fight, ou... ... um exército de vinte com uma versão de dezessete fica meio dificil de fazer alguma coisa. Embora esse exército esteja bem forte, talvez daria pra brigar com os dois. A gente tem magia de morte, né? Ferocious! Cara, com o Conduíte das Trevas dá pra tentar, eu acho mesmo. Arriscado, né? Vamos lá. Tempo de luta também. Vinte! Cal! Calek! Vem pra cá. Eu posso tentar isso. Eu acho que vou enviar um aviso de facção violadora pra eles, né? Porque tá escrito aqui que se eles... ... não saem em duas rodadas pelo meu aviso... ... eu posso declarar guerra neles sem sofrer penalidade por quebrar pacto na agressão e acordo. Eu tenho pacto na agressão com eles, né? Só que eu vou esperar eu poder pegar o movimento de volta aqui, porque qualquer coisa eu já ataco eles. ... não saem em um aviso escuro. Sobe aqui. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Rápido, Senhor do Corpo Black. O que você procura? Eu quero eles mortos. Os fracos vão morrer. Os fracos frescos. Dreddloin. Todas as poderosas torrentes, vêm até aqui. Oh, maldito! Um triunfo monstroso! Enactando meus desejos escuros. Encontrando minhas mãos. Dreadlord! Nágaroth, nobilidade! Nunca! Nobil de Nágaroth! Vamos agora! Lute em nada! Lute em nada! Lute em nada! Lute em nada! Deixe eles não cumpriram a morte! Vem suas mãos, Truki! Pode tirar esse daqui, melhor isso daqui, ordem pública! Estrada... Estrada... Beleza! Inassemtenido! Fãs e talons! Continuamos passando o carro Continuamos passando o carro Quantos exércitos deutou? Sim Apenas, eu faço ideia de quantos Espera ai Não faço a menor ideia Limite de lista Eu perdoe o desesperado Eu perdoe o desesperado Eu perdoe o desesperado Pega essa Serp aqui Pega essa Serp aqui Sim Provincias Exércitos 24 Exércitos 24 Exércitos 24 Exércitos Raka é Supremo Tá agora então Que a gente bateu nesses caras ai Acho que eu fico confortável da gente vir aqui E destruir esses caras daqui Ou eu poderia fazer uma emboscada aqui pra matar eles Então pra isso A gente poderia vir até aqui Aqui Você sabe alguma unidade sem ser morteiro do Império Que não dá fogo amigo Vou ter uma boca abençoada, acho que não dá Da Bretonha Pelo menos no Armour 2 não dava Não sei se tiraram do 3 Eu acho que tiraram Mas só testando pra saber É Você tá full de novo Vem pra cá Vamo reunir o bonde de novo ali Porque o Durk vai ter que brigar com o bonde Aí Para aqui do lado dele Agora se ele subir pra Bahia Polar aí é meme Que provavelmente ele vai fazer isso na verdade Cidadela de Chumbo Cidadela de Chumbo Aqui eu vou deixar fazendo outro exército Então vamos pra 25 exércitos agora Vai ser Uma Senhora do Pavor 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 Que vai usar o visual Acho que com esse aqui não tem nenhum ainda E nós vamos fazer um exército pra brigar com os Elves da Floresta Ela vai direto pra lá Ela vai direto pra lá Vamo pegar muito assassino aqui pra caçar esses malditos Cara esse visual achei foda em Olha Querem? Mal cabeção mas querem? Sim Elfa Bruxa Essa aqui tem uma cara meio assustadora eu gostei dela Jogo pode botar os pontos pra mim aí vai é uma preguiça Sinceramente Eu confio em você vai dar pra colocar tudo sobre a ponta Aí vou pegar uma assassina de Espada e arco Cara essa aqui então Olha o cabeção Ah porra E pra finalizar os heróis vai ser mais uma bruxa Mil vias Você desce gloves 如果 nós helpos Oite challenged tracks eles 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 o Ok, esses aí vamos colocar os pontos sozinhos depois, tenho 32 mil pila para gastar aí, daí é uma frase que eu queria falar na vida real. Vamos dar esse daqui, esse daqui, esse aqui vai aumentar a taxa de pesquisa, então... Na verdade é uma questão de sombra. Sobrou meia 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 de renda. Sem buscar o do Hakkar de dar certo, a Slanet acabou. Apenas isso. Força danificada... Decreto aonde? Eu tenho controle! Passemos e vamos ver a desgraça que irá acontecer. Satisfie seus pecados, minions! Você não é melhor que foda. umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum E o cara está descendo com o full stack pra cá, ele está em guerra com o Kroger, ele está em guerra com o Tlansla do Tic-Tac-Toe, ele está em guerra com o Cetra se não me engano, e ele veio com o full stack pra cima da gente. Tem três facções inimigos em volta dele, mas ele veio pra cima da gente. E o cara está em guerra com o Cetra se não me engano. Mano, o que você quer, moira? Onde você está indo, velho? Pronto, eu vou xincher aí. Perdão. Achei uma merda essa parada aí, a ficar forte, encher o saco, tomaram um pau fudido, pediram arrego e ficaram esperando pra sempre. Se fosse o caos eu entenderia, mas todos assim é foda. Cara, o caos na verdade pra mim, caos, homensfera, norsca, quem mais? Acho que só esses aí mesmo. Eles não tinham nem que ter diplomacia, pra ser bem sincero, velho. Diplomacia é guerra com o mundo inteiro, automaticamente. Guerra com o mundo inteiro. Isso, obviamente, se a máquina não focasse o jogador, seria o cenário ideal. Não tem direito a paz, não tem direito a não agressão. E, mano, você é do caos. Imagina um ser que é literalmente do caos, é pra causar, pedindo não agressão. Ah, para, né, mano? Olho no lance, um. Ah, e lá vem mais um full stack, amigos. É, só alegria. Tipo, por um lado eu sinto que eu tô avançando na campanha, por outro lado eu sinto que eu não tô. Não sei opinar. Ah, eu vou lutar, aí eu esqueci de lutar. Desculpa aí, meu amigo. Show-a-lhe a natureza! Cruelty! Não ia morrer ninguém, mas eu perdi dois carros e do flagelo. Obrigado, Warhammer. Então, isso no 3 deu uma melhorada, né, por causa desse negócio de você poder dar esse aviso aí, que eu te mostrei ali, que eu vou fazer agora, na verdade. Que é você poder dar um aviso pra magra e falar, ó, sai da minha terra, que esse botãozinho que tá em cima aqui, ó. Sai da minha terra, senão você vai tomar ou não, você vai apanhar, mano. Aí, se você avisar em dois turnos ela não sair, aí você declara guerra automática e não tem penalidade por isso. Assim, sendo bem sincero, 90% das vezes ela não aceita. Ela não sai, ela tá ali justamente porque ela tá esperando você atacar ela. Principalmente as facções de horda. Porque a horda, você imaginar, a horda vai ficar vagando de um lado pro outro, né, normal. Nasceu aqui, vai atravessar ali, pirar ali, saquear ali, blá 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 blá. Mas quando ela nasce no seu território, ela vai ficar parada lá até você destruir ela. E ela não vai sair. Ou até ela declarar guerra, ou até alguém convidar ela pra brigar com você. E se ela tiver que passar por cima de catarro pra isso, ela não tá nem aí. Mais um full stack, sai já até o lore. Ok. Sangue e morte. Qual o objetivo de viver por milênios e mais milênios, se não a crueldade, o sangue e a matança? Corrupção, menos um, todas as províncias, reina gerada por construções e povoados, mais 15%. Tá, uma Xícora, um Troll. Tá, pode aumentar aqui os resultados das Elfas Bruxas. Se o Vassalo na Bretanha vai levar um Coro, não é de boa, ele tá lá na Lústria, capital dele. Outra coisa, tirar aqueles exércitos mercenários, porque eu nunca mais vi nada além do Bando de Skurga, não. Só na minha campanha que tem um monte, velho. Tá, o cara nem quis sair dali, velho. O cara nem quis sair dali, velho. O cara nem quis sair dali, velho. Os portentos são bons. O que me espera? Me desculpa! O próximo turno é destrua. 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 O Bando de Skurga, rampaça. Por muito pouquinho a gente não alcança. Na real. O cara, a gente vem pra cá. Beleza. Aí aqui você vem pra cá. Vá, matem! O mestre do Grêmio. O grande caos! O sangue e o sangue esperam! O espelho do Grêmio. Sorceria escura. Vem para cá. Crueiro e salvador! A morte para todos os inimigos! Fecha em seus esforços! Dreadlord, espere o comandante. Filho do Senhor! Por que? Sorceria do Grêmio. Espere meu malice. Espere sua escuridão. Espere sua escuridão. Espere sua escuridão. Espere sua escuridão. Muito bem. Espere seu corpo. Espere sua escuridão. Espere seu endere geradeiro. Espere seu minuto. Espere sua escuridão. É todo o verdadeiro poder. Eu vou destruir eles. Minha, tudo minha. Minha, tudo minha. Ele vai ser um truqueiro. Que deliciosos violentes! Não tem nada! Eu pego os inimigos. Eu acho que ela não sabe muito bem o que está acontecendo lá para ele vir para cá. Então eu acho que vou retribuir o carinho para ela. A gente consegue atacar nesse turno ali. É que, em teoria, ela vai fazer paz com a gente assim que a gente destruir a facção dos Laneth. Então não, eu vou voltar. Eu não tenho interesse em pegar ele não. Vai só atrasar mais meus planos. Jubileu. Falta duas noeladas do exército com a full, Jubileu. Focada em Iluminadonte, hein? 40. 40 dá para a gente pegar um Leviathan, não? Aí, ó. Leviathan puto aqui. Nice. Nuno, seu exército, infelizmente... No... Man... Não, não, não. Cara, não. É pegadinha. É pegadinha. Não, só pode ser piada. Deve ter uma câmera aqui, ó. Não, só pode ser piada um negócio desse, infelizmente. Você está falando para mim. Você está realmente falando para mim. Vamos lá. Que a Draica saiu daqui. 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 Atravessou tudo isso aqui. Passou pelo Império, pelo Festus, por Kislev, por Norsk, pela Zenzel, pelos Skavens. Para chegar e me atacar? Não. Não é piada? No mínimo. Por que ela está em guerra? Só para eu saber. Ela está em guerra com o Festus, ela está em guerra com os Skavens. Cara... Não dá para acreditar em um negócio desse, velho. Olha, não dá. Mano, eu não vou destruir todos os zéus, gente. Me desculpa, velho. Eu não vou acabar essa campanha nunca se eu fizer isso. Porra, velho. Você vai destruir todos os zéus. É um saco, cara. Trust my instincts. Chariot pace. Travelling. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Os critus submetem. Observe o Egg vindo atacar esses herpes do meu aqui e solar todo mundo. Cara, para chegar na Draga eu tenho que bater no Festus, tem que bater nas dedos, tem que bater em Norsk, porque ninguém faz nada, sobretudo para mim. Se fosse só passar reto e ir para a Draga, eu iria feliz. Se fosse só passar reto e ir para a Draga, eu iria feliz. Na moral, que chatice, velho. Então, agora eu vou ameaçar o cara aqui, olha. Sai das minhas terras. Sai das minhas terras imediatamente. Sai das minhas terras imediatamente. Não dá para declarar muito mais mentes. Eles, conhecem que eu sou superior. Imperio. Na verdade... Poder ilimitado porra! Vai ser só carro de flujo acerto. Lerdo das coisas wildes. Eu comendo os espíritos. Traga uma estampada! Deixe a carne de boneco! Mesmo a vida pitiful tem valor. Trouxe mais. Não precisa ir por aqui, amiga. É só você atacar a cidade. Correção correta! Monstruos! Minions! O wilde! Rússia, nobilidade! Coloque a roda! Não agora! Depois! Deixe-se lá, então. Todo poderoso! Toma o controle! Dreadlord, procurando comandante! Eles sabem que eu sou superior. Escoque-se! Um, merda! Eu estou apenas a Paltice. Experimental escuro! Volando entre eles! O Durtu está tentando fugir da gente. Um plano viloso. Dredd-Lorde. Dredd-Lorde. Pegue suas ferramentas. Nós lutamos e nos escravos. Espere, meu malice. Dredd-Lorde do Druk. Dredd-Lorde do Druk. Dredd-Lorde do Druk. Dredd-Lorde do Druk. Qual o recurso que tem aqui na Bahia Polar? Ah, não, então tira esse negócio aqui. Porque esse vai ajudar a reduzir a manutenção, então é sempre bom. Tá, mexe todo mundo. Só passar o turno agora. Vai ter umas rebeliões aí, nada tão... Problemático, só bora... Uma verdadeira vitória! E aí 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 Amém. 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 Música Amém. Pront... Vamos derrubar a Star Force. Clã Patch Alliance morreu. Ah, eu não acredito nisso! Eu sou uma pessoa muito feliz agora, velho. Eu não acredito nisso, velho. Grande dia. Pelo menos isso, né, velho? Tá. Pra gente ficar mais feliz ainda, olha aqui, olha aqui, olha aqui, atenção! Mais uma facção morta. Flagelo de Kainin morreu. Ô, glória, vambora! É assim que eu gosto. Eu serve ninguém, mas Slymich. Tamer de dragão. Atenção! 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 Não vai morrer o quê aqui? Só carro de flagela, provavelmente. Atenção, amiguinhos! Um dos grandes problemas dessa campanha, finalmente... Atenção! Atenção está morta! Slanesh vai reclamar esse trecho! Das sabedores de Slanesh... ...eliminados! Nossa, cara, que felicidade, velho. Que trabalho que deu isso, velho. Que nasceu mais um exército de hordas na minha terra. Perfeito. Não pudesse de acvir um lor da Daui em tal maneira. Caraca, velho! Caraca, velho! Para a Karen! Caraca, velho! Caraca, velho! Meu filho, você não é mais vassalas da Neste, você sabe, né? Mas bom! Acredito! Eu vou aceitar as desculpas, tá? Meu mestre! Agora se eu puder focar nos Elves da Floresta, eu agradeceria! Ele vai ser o Drukki! Vá! Poder escuro! Caraca, velho! Eu aprovo esses esforços. Desculpa! Eu marcho em frente! Eu vou fazer essa província pra alguém, né? Pra quem que é bom esse clima? Será que os lagartos precisam cuidar bem aqui, velho? A Morave com certeza tem clima bom pra essa região. Eu vou passar pra ela. Thor Anlexion, Thor D'Kane e Thor D'Ganil. Thor Anlexion, Thor D'Kane e Thor D'Kane e Thor D'Kane e Thor D'Kane e Thor D'Kane. Thor D'Kane e 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 Thor D'Kane O exército do Kaira voltou, não estou vendo mais ele O exército do Kaira voltou! Eu aclamo esse lugar! Eu aclamo esse lugar! Eu aclamo esse lugar! O que é o seu inferno, perna? O vencedor do convento inferno! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! Quem me procura? O portão do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! Ainda! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! O exército do Kaira voltou! A CIDADE NO BRASIL